Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus. Eu estava falando sobre a vontade de Deus, porque isso é uma coisa que incomoda aqueles que são de Deus. Quem tem o Espírito Santo, com certeza, quer fazer a vontade do Espírito Santo. Quem não tem, não tem interesse na sua vontade. Então, eu estava pensando com os meus botões e perguntando a Deus, ó, meu pai, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a atitude que o Senhor quer que eu tome em relação a todas as minhas atividades? Qual é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? Porque nada me agrada mais do que fazer a vontade de Deus. Aliás, nada agrada mais o servo do que fazer a vontade do seu Senhor. Por isso, o Senhor é Senhor. O servo bom e fiel é esse. É o que está sempre pensando em agradar ao seu Senhor. E não agradar aos outros servos e nem mesmo a si próprio. Claro. Então, por que muitas pessoas, infelizmente, sofrem, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo frequentando igreja, etc. Por que muitas pessoas vivem a sofrer? Suas vidas têm sido travadas. Suas vidas não têm feito a diferença. Por quem? A pergunta é por quem? Eu penso, eu creio, eu acredito que uma das razões principais é justamente essa. Quando a gente quer agradar a Deus, a gente procura fazer a vontade dEle. A gente quer realizar a vontade dEle. Por exemplo, se eu amo a Esther, eu quero agradar a Esther. Eu quero fazer o que ela se agrada, o que satisfaz a ela. A mesma coisa com respeito a Deus. Se eu amo o meu Senhor, então eu quero fazer a vontade dEle. Acima de tudo, né? Então, o que é a vontade dEle, ô bispo? Como é que eu posso dimensionar isso? Como é que eu posso materializar a vontade dEle na minha vida? Simplesmente você fazendo o que é justo. Deus é justiça. Porque Ele é justo, o caráter dEle é justo, quem é dEle quer fazer o que é justo. Ainda que venha contrariar a si mesmo, contrariar os outros. Mas quem é de Deus quer fazer a vontade de Deus. E se a decisão que ela toma é justa, é correta, é honesta, é boa, tem boa fama, como Paulo fala, né? Ele diz assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, isso é justo. Tudo que é justo é verdadeiro, tudo que é verdadeiro é justo. Tudo que é honesto é justo, tudo que é justo é honesto. Tudo que é justo é justo, é honesto. Tudo que é puro, puro, é justo. Tudo que é justo é puro. Então, ele diz, tudo que é puro, tudo que é amável é justo. Tudo que é amável é justo. Tudo que é justo é amável. Porque tudo que é bom, tudo que é amável vem de Deus. Ele é justiça, então é justo. Porque tudo que você faz, ser justo. Tudo que é de boa fama é justo. Boa fama, quer dizer, de acordo com a vontade de Deus. Tudo que Deus faz é bom, foi bom, é bom e será sempre muito bom. Se há alguma virtude, diz Paulo, e se há algum louvor, nisso pensai. Então, se a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente vive em função de Deus. A gente quer viver de acordo com a vontade dele. O que o senhor quer que eu faça? Quando a pessoa, o ser humano, descobre esse segredo e começa a praticá-lo, aí vem aquilo que o rei Davi disse. O rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. O que ele disse? Ele disse, agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor. E ele satisfará aos desejos do seu coração. Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, amiga e amigo, Deus sabe o que você quer, ele sabe o que eu quero, ele sabe o que a gente quer. Ele sabe o que nós mais amamos, o que nós mais queremos. Ele sabe o sabor, o grau de sabor que nós temos, carregamos dentro da nossa boca. Ele sabe o que nós gostamos. Ele sabe de tudo. Então, quando nós o agradamos em primeiro lugar, ele vem e nos agrada em segundo lugar. Ele devolve-nos esse agrado. E assim a gente tem que viver. Então, quando a gente comete um pecado, logo, imediatamente a nossa consciência dói, não é verdade? Isso não é bom, só desagrada a Deus. Mas quando a gente faz uma coisa boa, quando a gente ajuda alguém, quando a gente auxilia, quando a gente dá alguma coisa a alguém, então, isso agrada a Deus. Não é verdade? A gente fica satisfeito e isso agrada a Deus. Então, a vontade de Deus é que nos amemos uns aos outros. Mas como nos amar uns aos outros se nós criticamos, se censuramos, se odiamos, se mantemos mágoas, etc? Não dá. Então, a gente tem que amar de forma como uma pessoa fizesse para nós. Nós queremos o melhor e elas também querem o melhor. Então, façamos o melhor uns para com os outros e Deus vai nos agradar. Sejamos justos para com Deus e Deus será justo para conosco. Aliás, ele sempre será justo, de qualquer forma, em qualquer circunstância. Mas, porque ele é justiça. Mas fica aí a dica para você que quer agradar a Deus. Acima de tudo, porque a serva quer agradar o seu senhor, a sua senhora. O servo quer agradar o seu senhor. Todos os que são de Deus vivem e querem viver nessa justiça de fazer o que lhe agrada. Por isso, Paulo disse, quanto aos mais, irmãos, irmãos, os da fé, tudo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, tudo que é de boa fama. E se algum louvor há, que seja isso que ocupe, ocupe o vosso pensamento. Ocupe o vosso pensamento. Pense nisso. Então, se você carrega dentro de si mágoas, rancores, aliás, neste domingo, às sete da manhã, eu estarei ensinando as pessoas a perdoar. Se você quiser aprender, sete horas da manhã, aqui no Templo de Salomão. Então, essa é a pura verdade. Se você quer viver uma vida de paz, viva na justiça. Faça o que é justo, faça o que é bom, faça o que é perfeito. Ainda que os outros não entendam, critiquem, ainda que os outros não vejam com bons olhos. Mas a gente sabe que quando a gente era do outro lado também, a gente também fazia a mesma coisa. Mas agora a gente é de Deus. Quem é de Deus vive na justiça de Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.